Direto ao ponto, refrigerante zero, seja cola, seja refrigerante de fruta, não importa. Qual que é o problema para quem é diabético, já que não tem açúcar? Essa pergunta é muito comum. O maior problema, são vários problemas, mas o maior problema é, refrigerante zero destrói a flora intestinal de quem é diabético. Se você não sabe, flora intestinal são as bactérias que habitam o nosso intestino, que é considerado o nosso segundo cérebro. Então, se essas bactérias não são saudáveis, se elas são destruídas por toda aquela química ali, contida nos refrigerantes zero, e também nos normais, que além disso tem açúcar, mas no caso do zero, se você destrói a flora intestinal, você não tem uma boa absorção de nutrientes. Se você não tem uma boa absorção de nutrientes, se você não absorve bem os nutrientes, você vai manter o seu corpo inflamado, você vai manter a resistência à insulina. Isso é tudo que quem é diabético não quer para a sua vida. Resistência à insulina, corpo inflamado, níveis de glicose mais altos. Então, cuidado, não é porque é zero porque é saudável, pelo contrário. Teve um estudo que foi feito, uma revisão de vários estudos, que mostrou uma forte relação entre quem toma refrigerante zero com síndrome metabólica, diabetes tipo 2, triglicerídeos altos, obesidade e também pressão alta. Tá bom? Então, toma cuidado. Grandes chances de ter diabetes tipo 2 ou até outras doenças juntos, da resistência à insulina, por conta da destruição da flora intestinal. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, marque um amigo, subscreva aqui no meu canal do YouTube, tá bom? E ativa o sininho aqui para você receber os vídeos que eu posto aqui diariamente. Se você está no Instagram, marque um amigo. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.